Para fazer a massa para 320 empadinhas de frango, bacalhau ou camarão, você vai precisar de 1 kg de banha, 600 gramas de ovos, 2 kg de farinha de trigo e 50 gramas de sal. Bata todos os ingredientes de uma só vez na batedeira. Deixe bater por alguns segundos e retire. Leve imediatamente para a mesa onde a massa vai ser trabalhada. Para fazer o recheio de camarão, você vai precisar de 3 kg de camarão limpo, 300 gramas de molho de tomate, 200 gramas de farinha torrada, 1 litro de água, 100 gramas de cebola ralada, 25 gramas de alho, sal e pimenta do reino a gosto. Frite o alho e a cebola. Acrescente o camarão, o molho de tomate e a água. Deixe ferver bem até que o camarão fique macio. Engrosse com farinha de trigo torrada dissolvida na água. O recheio deve ficar na consistência de um creme. Pegue uma pequena quantidade de massa, faça uma bolinha e coloque no fundo da forma de empada. Vá apertando com os dedos até espalhar a massa por toda a forma, de forma que fique bem fina. Para controlar a quantidade de recheio, você pode usar uma colher de medida, que deve se tornar padrão para que as empadas tenham aproximadamente o mesmo peso. Para facilitar o trabalho de cobrir as empadas, coloque pedaços de massa sobre um plástico limpo esticado sobre a mesa. Dobre o plástico restante sobre a massa que você colocou. Passe o rolo por cima para esticá-la. Coloque as formas de empadas, forradas e recheadas, viradas de cabeça para baixo, sobre a massa que você esticou, pressionando de leve. Cubra-as com a outra ponta do plástico e vire todo o conjunto. Deixando-as na posição correta. Retire o plástico e você só vai precisar retirar as pontas de massa que sobram nas laterais para que as empadas estejam montadas. Passe gema de ovos por cima, mas não pode ser muito antes de assar, senão ela seca e a tampa se levanta. Em seguida, leve para assar. Quando estiverem frias, leve para congelar.